Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Hoje vamos aí na caça dos projetos de ferreiro Hoje a gente vai fazer essa fase aqui Pântano dos Mortos atrás do projeto de ferreiro, beleza? Vai no modo jogo livre, você vai precisar de um personagem fortão tipo Sauron E vamos que vamos Bom, esse projeto de ferreiro tá lá no final da fase Então eu vou fazer um corte e aí quando chegar perto a gente volta Certo, nesse ponto aqui da ponte Dessa fase chatíssima na minha opinião Lá no finalzinho aqui a gente vai encontrar Um cadeado aqui trancado, né? Vamos pegar um personagem que tenha o esquema da pesca Você pode usar o Merry ou o Gollum Ou se você tiver o tesouro aí da... Da vara de pescar, pode usar ele Mas é mais fácil usar o Merry, né? Que todo mundo tem Ou o Gollum A gente vai pescar uma chave aqui Com essa chave a gente vai abrir esse cadeado aqui E vamos abrir o baú onde vai estar o projeto de ferreiro, beleza? Vamos sair daqui Vamos dar um... Sair para a Terra-média Não esquece de salvar e sair para não perder todo o seu progresso E tá aí Mais um projeto de ferreiro pra gente Esse é muito importante Que no próximo vídeo eu vou mostrar Ele vai ajudar a desbloquear o Red Brick de detector de minikits das fases O que é muito útil, né? Pra gente que quer chegar aí no 100% Vamos ver qual é o projeto Planos desbloqueados Martelo de peças de mitril, beleza Vamos lá agora pro... Pro ferreiro Eu vou precisar de um minikit a mais De um bloco a mais Beleza, agora que eu consegui meu oitavo bloco de mitril Eu vou viajar aqui pra Bri Aqui O ferreiro é aqui, né? Pra quem não conhece E a gente vai viajar aqui pra cidade de Bri Vamos lá até o ferreiro Forjar ali A nossa nova arma Aqui é o ferreiro Pra quem nunca esteve, né? Beleza Vamos vir aqui e escolher o projeto que a gente quer fazer No caso É esse aqui, né? Martelo de peças de mitril Ele custa 8 blocos de mitril Ah, fiquei sem nenhum agora Beleza Vamos dar uma ajuda aqui Pisar nesse fole E tá aí o nosso martelo de peças de mitril Ele tem esse nome Porque quando a gente quebra alguma coisa com ele Ele dá mais moedas do que o usual Vou mostrar pra vocês E quando eu elimino um personagem também Ele solta moedas, tá vendo? Ó, vou eliminar aqui Essa mocinha Com o martelo Dropou um monte de moedas, né? Agora eu vou tirar ela Tirar o Ah, vou com o Frodo aqui Pronto Ó lá, tá vendo? Sem o martelo Ele não dropa nenhuma moedinha Interessante, né? Bom No próximo vídeo Eu vou mostrar uma outra utilidade Que esse martelo de peças tem Que é A A A do desbloqueio De um minikit De um head brick Muito importante Beleza? Então vamos lá Tô meio falando tudo errado Porque é segunda-feira Aquela segunda-feira preguiçosa, né? Você também que tá aí assistindo O Deus do Atalho na preguiça Muito obrigado Pelos comentários E pelos likes Pelos favoritos Por tudo Se você ainda não é inscrito Conheço o Deus do Atalho E o maior canal O maior conteúdo, né? De jogos Lego do YouTube Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau